Eu vejo Deus E Deus sustenta todos Eu vejo Deus Sem eles ter o que comer E as formiguinhas tão sábias Eu vejo Deus Recolhem tudo no verão Eu vejo Deus E quando vem o inverno Eu vejo Deus Deus já proveu a salvação E a chuva cai tão bonita Eu vejo Deus Vai misturando com a terra Eu vejo Deus Ela produz coisas tão lindas Eu vejo Deus Que o homem sempre espera Em todo estou e erro de hoje Eu vejo Deus Até no meu duvidar Eu vejo Deus Porque eu posso aprender Aprender a confiar E a chuva cai tão bonita Eu vejo Deus Vai misturando com a terra Eu vejo Deus E ela produz coisas tão lindas Eu vejo Deus Que o homem sempre espera Eu vejo Deus Em todo isto vejo Deus Eu vejo Deus Até no meu duvidar Eu vejo Deus Porque eu posso aprender Aprender a confiar Eu vejo Deus Eu vejo Deus Eu vejo Deus Eu vejo Deus Você está quase